Música Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que considera válido exame psicotécnico em concurso público. O exame era para verificar a aptidão de candidatos ao cargo de atendente de reintegração socioeducativo em concurso da Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. Os ministros da segunda turma do STJ entenderam que a exigência é legítima desde que haja previsão na lei e no edital da seleção, além de critérios objetivos e da possibilidade do candidato recorrer. O caso chegou ao STJ depois que um candidato foi eliminado do certame realizado em 2015 após reprovar na avaliação psicológica. Segundo o candidato que queria invalidar o exame, o teste utilizou critérios subjetivos para comparação de desempenho. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido por entender, entre outras razões, que o edital do concurso prevê a realização do teste de avaliação psicológica como uma das etapas do concurso. O tribunal também concluiu que foram adotados critérios objetivos no exame. Em análise do recurso especial do candidato no STJ, o ministro Herman Benjamin lembrou que a realização do teste psicotécnico relativo ao perfil profissiográfico que mostra todas as características de um profissional foi vedada em 2009. Porém, a disposição foi alterada menos de um ano depois. Por esse motivo, explicou o relator, o teste de avaliação de perfil foi vedado apenas para os concursos públicos lançados entre outubro de 2009 e setembro de 2010 e não se aplica neste caso.